Fala meu povo de sorte, quinta-feira é dia de resenha aqui no canal e eu vim falar hoje sobre Henry e June da Anais Nhi. Oi, eu sou o Dutrinha e esse é o Vale da Leitura. É claro que eu já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal se vocês não sejam inscritos, me seguem nas redes sociais do Dutrinha Felipe, Vale da Leitura. Então, gente, Henry e June vai narrar o ano da vida dessa escritora Anais Nhi, uma francesa que escreveu ficção, contos e tudo mais, mas ela ficou famosa realmente pelos diários dela. Mãe! Mãe! Essas vão ver a TV, é? Abaixa bem nessa TV! Ela começou a escrever aos 11 anos como uma carta para o pai dela que havia abandonado ela e a família, mas essa carta nunca nem chegou a ser enviada para ele. Depois disso, ela começou a escrever como um diário e ela praticamente escreveu a vida toda. Todos os diários dela contemplam, assim, mais ou menos 60 anos da vida dela. E aí, boa parte desses diários acabaram sendo publicados e acabou, sim, sendo um marco na literatura, um grande clássico da literatura. Esse daqui, particularmente, vai narrar um ano da vida dela, que é entre os anos 1931 até o final de 1932, que é quando a Anais conhece o escritor Henry Miller e acaba se tornando amante dele, acaba tendo um caso. E também conhece a esposa dele, a June, onde ela começa a despertar alguns sentimentos em relação a essa mulher que nem ela mesma consegue explicar. Vou confessar pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionado porque eu comprei esse livro esperando que falasse um pouco mais da relação entre ela e a June, porque, afinal, é isso que eles falam bastante na sinopse aqui no final do livro. A capa do livro é exatamente Elas Duas, que é a mesma capa do filme, que foi lançado em 1990. Então, eu esperava bem mais que fosse contado bem mais esse relacionamento entre Elas Duas. Mas a verdade é que esse livro vai falar mais sobre o caso da Anais com o Henry e como a June consegue influenciar a vida e a cabeça do marido. A June, ela vai ser mostrada e vai ser lembrada como alguém que tem um poder muito forte sobre sobre o marido e também sobre a escritora, sobre a Anais. Ambos, inclusive, tendo medo que a June fosse capaz de conseguir romper esse caso amoroso que tem entre eles dois. A Anais, ela tem um caso com o Han, mas ela acaba não resistindo aos charmes da June e ela não esconde isso de jeito nenhum nos diários. Então, é óbvio e evidente que quando foi lançado, foi visto com maus olhos pela sociedade da época, né? Porque, enfim, não só pelo fato de ela estar interessada em outra mulher, mas também pelos casos amorosos que ela acaba citando, né? Porque nesse período de um ano, nesse livro, a gente conhece pelo menos uns cinco. Ela se envolve, assim, amorosamente. Amorosamente, eu digo porque ela faz sexo com eles, mas ela deixa bem claro que ela só faz sexo com pessoas que ela ama. Ela não se entrega somente pelo prazer, eita, foi difícil, pelo prazer da carne. Ela tem que estar apaixonada, ela tem que amar a pessoa pra poder se entregar. Claro que a Anais não vai ter pudor nenhum em descrever todas as cenas sexuais que rolam, então a linguagem é bastante erótica. Outro ponto pra ter sido, assim, visto de maus olhos pela sociedade da época, mas o livro é sensacional, a forma poética como ela consegue escrever as cenas sexuais é incrível. Só que... Só que tem um probleminha, um pequeno probleminha, que é, ela é casada. Ela não é solteira, ela é casada com um banqueiro chamado Hugo, que é completamente apaixonado por ela, ama ela, a torta e a direita, e que pela forma como ela descreve, porque, enfim, são os diários delas, é a linguagem dela. A forma como ela descreve ele, ele é um homem, assim, excelente, é um homem que realmente ama ela, ela ama ele também, né, mas ele ama ela, assim, de uma forma, assim, que às vezes nem ela consegue entender. E isso, às vezes, pode ser que faça o quê? Com que o leitor fique com um pouco de raiva dela. Eu senti um pouquinho, teve certos momentos, não vou mentir, teve certos momentos que eu fiquei chateada, porque, enfim, o homem não merecia, minha gente. Ela acabou, ela acabou mentindo pra ele. Ele tinha uma relação muito verdadeira, mas ela acaba mentindo, porque ela acaba se envolvendo demais nesses casos amorosos, então ela acaba mentindo. E isso é um pouco feio, gente. Tanto que ela só veio autorizar a publicação desses diários, sem censura, logo após a morte dele, porque eu acho, meu Deus, que o homem não ia aguentar não, minha gente. O homem não ia aguentar ler isso que tá escrito aqui, não. Não quer ser... Ó, minha filha, Anais, ah, meu sonho. Quando eu crescer, quero ser a Anais, porque a mulher é minha filha. A Anais era uma mulher que nasceu pra amar várias pessoas. Uma mulher que nasceu pra se aventurar e pra viver como nenhuma outra pessoa. E nesse diário, nesse livro aqui, a gente vê, a gente percebe bem isso. Só que fora as relações amorosas, esse livro também, durante esse ano, vai mostrar um pouco a relação dela com o pai dela e o quanto isso influenciou, o quanto essa relação assim, conturbada que ela teve com o pai dela, acabou influenciando na mulher que ela veio a se tornar. Como nada é perfeito, o ponto negativo desse livro, talvez, seja a forma como ela vê uma relação entre duas pessoas, sempre mostrando, sempre achando, acreditando que tem que ter o homem e a mulher da relação. Exemplo, quando ela menciona June, sempre que ela menciona June, ela faz questão de frisar que June faz com que ela tome a posição de homem da relação, o papel masculino, entendeu? Então ela sempre, ela sempre quando fala dessa relação a dois, ela sempre coloca o papel do homem e o papel da mulher. Sempre tem que ter alguém fazendo o papel do homem e o papel da mulher. Isso, talvez, questão de época, né? Tem toda uma questão de época e tudo mais, mas acaba decepcionando um pouco em relação a isso. Essa edição aqui, ela é uma edição de bolso. Ela tá um pouco estragada, já eu acabei rasgando ela sem querer. A capinha aqui já tá meio coisada assim. Eu nunca, eu não sei o que é isso, eu nunca tenho muito cuidado, quer dizer, não é nem que eu não tenha cuidado com livros de bolso. É porque eles acabam se estragando, eu não sei como. Eu juro que eu tenho cuidado com as minhas coisas, com os meus livros, apesar de eu não gostar dessas edições de bolso. Eu tenho cuidado, mas sempre acaba acontecendo alguma coisa. Então, a edição de bolso, eu não sei se tem outras edições aqui no Brasil. Quando eu comprei esse livro, eu comprei achando que não era edição de bolso, como sempre, fui enganada. Pensei que não ia ser otária, eu fui otária. Então, não vem orelha, as folhas são brancas. A capa, é a capa do filme de 1990, estrelada pela Uma Tum. Uma Tum, é? Uma Tum. E a outra, o que eu esqueci o nome, ai meu Deus do céu, eu sou péssimo com nomes, sou péssimo. Enfim, é um livro bacana, é um livro bom de se ler. Fiquei curioso de ler mais sobre, ler outros livros que sejam parte dos diários dela. Mas digo pra vocês que se acabar não lendo, né, porque pode ser que eu não leia mais, Henry June foi um ótimo livro e eu me contento já em ter lido essa parte da vida dela. Então é isso, meu povo de sorte, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se vocês não são inscritos, me seguir nas redes sociais do Tria Felipe e Vale da Leitura. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você já leu algum dos outros diários da Anais e o que foi que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, fui! Tchau, 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 tchau.